Salve, salve, Saravá! Fernando da Tena de Umbanda, Caboclo e Giramundo da cidade de Itu. Mais um dia aqui em nosso canal de Umbandistas, falando para Umbandistas e Adeptos. E hoje eu vou falar um pouco sobre banho de ervas. Então existem aí muitas doutrinas, muitas recomendações, muitas diferenças entre os terreiros e os seus dirigentes. Mas vamos deixar mais fácil um pouco. Quando você quer, por conta própria, na sua casa, você não é um Umbandista, você não segue nenhum terreiro e quer tomar um banho de ervas. Então você lá tem um pezinho de arruda, um alecrim, um guiné, qualquer coisa. Isso vale? É claro que vale. Toda erva libera prana, e é essa energia que nós vamos trabalhar, que o banho vai trabalhar. Então você vai lá, você vai tirar a sua folhezinha lá da sua erva X, você vai ferver sua água, colocar o galho dentro, ferveu, tampou, infusão, espera esfriar e você vai tomar o seu banho. Aí nós vamos para o volume 2. Que ervas eu devo usar para conseguir X? Então, banho de boldo, banho de alecrim para dar uma equilibrada. Maravilha! Então você sabe disso? Ótimo! Então você vai lá colher o boldo, você vai lá colher o seu alecrim, vai colocar o mesmo banho, vai fazer infusão. Ele esfriou, você levanta acima da sua cabeça e consagra esse banho. O que é consagrar esse banho? Torná-lo sagrado. Se você quer que Oxalá, por exemplo, atue naquele banho, você consagra esse banho nas forças de Oxalá, nas forças de Oxum, nas forças de Oxóssi, para ter aquele resultado. Mesmo que você não tenha aquele resultado específico, algum resultado você vai ter, porque são ervas entrando em contato com a sua energia. Então, o mais importante de tudo isso é, conheça a regra do seu terreiro. Se o seu terreiro manda fazer banho X, só esfregando, macerando as ervas, faça assim. Não, ele deixa a gente ferver, enfim. Sempre consulte. Não tem um terreiro. Não sou da Umbanda, mas gostaria de tomar um banho de ervas. Ferve lá o seu caldeirão de água, seu canecão de água. Ferveu, desliga, joga a erva aberto, tampou. Quando esfriar, você toma. Se você tem o hábito de acender uma vela junto, faz o banho e acende uma vela, ou acende uma vela e vai tomar o banho, não vejo problema algum. A não ser as orientações, volto, do seu dirigente, do seu pai de santo. Sempre faça o que ele pede na falta de um pai de santo ali presente. Você pode, sim, fazer o seu banho de ervas, que não terá problema nenhum. Tá certo? O vídeo de hoje era esse. O assunto de hoje, né? O tema seria, mais ou menos, deixar um pouco mais fácil, né? Menos pesado aí, para que você tenha, sim, o contato com a sua erva. Então, se você gostou, deixe aí o seu like, inscreva-se no canal se você não for inscrito, compartilhe se você gostou. Se você acha que alguém precisa dessa informação, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, que a gente pode alcançar, né? Mais pessoas e mais pessoas entrarão aí em contato com esse mundo das ervas. Desde já, o meu muito obrigado. Um grande abraço. Saravá! O que você acha 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 que